NXDS, tá de superinha, mais um do repertório que machuca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, cê vem aqui, cê vem aqui, cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Eu preciso aprender a falar, não vou Eu preciso aprender a falar, não vou Pra esse erro gostoso Cê vem aqui, cê vem aqui, cê vem aqui, cê vem aqui Obrigado.